Primeiro-ministro Tauru Matanrua Catetem, Precisa Hamotuk, não devem fazer necessidade básica da comunidade de o sucesso. Primeiro-ministro Tauru Matanrua Catokestão, da jornalista, bem remata a relata a atividade de governo e da Presidente da República Francisco Guterres Lolo e da Palácio-Presidente Ibero-Pieter Sanem. O Ministério da Agricultura nos envolve, o Ministério da Secretaria de Estado e Ambiente nos envolve, não sei se, não está muito, praticamente o governo tomou e lixo a legenda, a área, a relação a minha área, todo o setor privado, também é processo de primeiro vez que estamos, Tauru Matanrua, e então precisou de todo o seu personal para ver sucesso. Então o projeto de transformação do Coração do Coração do Coração, nem a nível familiar, e da forma, para a EMAIDA. Em geral, inicialmente, a população temor era 1.3%, mas a informação agora é 1.5 milhões, tanto mesmo aos processos daqueles. Em geral, inicialmente, a população temor é 1.5 milhões, tanto mesmo aos processos daqueles.